Como o meu foi cheio da linha, pode quebrar aqui Ai o seu tava no estirante, eu não entendi também Então acho que quebrou aqui no coi Ai então, não entendi Calma ai, calma ai Chama o VAR, chama o VAR Chama o VAR Passa ai de novo Chama o VAR Não, não, vai rever lá não Vai rever lá não Vai rever lá não Só da pra rever o zero dele né Chama o VAR Eu devia ele ir embora mesmo, velho ó E eu pego aqui a rabiola do outro Ele faz isso mesmo mano Tanto pipa que ele vai pôr ali Pedindo carona porra Calma, calma que vai dar certo, vai dar certo Ai Deguinho, eu me comparei contigo pôr no alto mas já ta ganhando de linha Já ta ganhando de linha Não, quer ver um lugar que o Pedrinho ele fica bolado mano É lá em Sapupe Sapupeima Sapupeima é outro mano Sapupeima é outro mano Sapupeima todo mundo colocando e o Pedrinho não consegue pôr velho Olha lá, colou linha, colou linha, cortou Deitou Ai ai, boa, boa Ainda bem que o Edir não tava em casa quando eu saísse Ainda bem que o Edir não tava em casa quando eu saísse Se não o prejuízo aí ia ser O pior é que ele ia ficar descendo na cabeça dos malucos Fiquei impressionado de ouvir ele comentar grande Esticou né Vai ser mano Acontece mano, acontece Tem dia que não é nosso dia mano Só aquele domingo lá mano Só também relo Pelo amor de Deus E o Suzano tava só perdendo mano Aí eu meti com o cortante Aí começou a cortar Cortei pra caralho no cortante No domingo Nós dois, tava ruim pra pôr Tava lá No finalzinho eu comecei a melhorar Nossa No finalzinho Kaleb não cortou e ficou nem zoando Kaleb tava no cortante Você entrou no trancão Eu cortei o Edir, cortei você e depois o Rodrigo Os três na sequência Hoje eu tomei dois relos Tomei um pro Caio e um pro... nem sei pra quem Cortei vários mano Você foi top mano, na moral Você deu um trancão, tava cortante Tem que dar trancão com o cortante Aí se liga Aí depois o professor mano Nossa o professor Fui Deu uma grudada mano Já indiretei O Rodrigo ele apagou Mas no cortante Eu vinha só por baixo aqui ó Eu descarregava longe Descarregava longe Eu no cortante em Suzano Aí eu vinha por baixo aqui assim Da cabeça eu saia puxando Eu só passava mano Eu no cortante Eu cortei muito em Suzano na carretilha mano Colocava o peixão com o chante em cima O bagulho ficava até assim ó Sambando Daqui a pouco eu Levantava Eu peguei com raiva daquela chilena lá Que eu levei mano Chilena feia da porra Você levou aquela lá? É eu tava com aquela lá Mano Noventão mano O peixinho ficava lá em Samalinha Lá em baixo assim ó Pesadona Pesadona Eu me matando pra despecar o bagulho Me mexia mano Que raiva mano Qual Kaleb? É azul? É só pra pipa aquela porra Eu acho Pesadona Eu tô com uma linha Sem conto nós pagou Eu tô com uma linha grossa aqui também mano Sem conto Sem conto nós pagou em cada uma Sem conto? Sem conto Pesadona Ficou maior barrigão mano E eu com medo de puxar nessa linha E eu com medo de puxar nessa linha O bagulho elas põe lá em vestia Não importa não Pesadona 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 Essa linha ai no pipão É da hora Pesadona Pesadona E na carretilha mano Será que não é ela no pato? Corta né Pesadona Ela corta pra caramba No primeiro dia Fala ai Olha a carretilha Colocaram o morcegão Daqui a pouco eu ponho um pipo ai Um peixão Depois mano Aí Olha o laranjo Olha o laranjo de baixo Olha o laranjo de baixo Eita porra Cortou ainda Sem querer Não caiu? O cara cortou sem querer mano Pesadona 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 Linha esticadona né mano Pode tirar Pode tirar a linha ai É a linha esticadona mano É a linha esticadona mano Olha o pipinho Olha o pipinho Dá pra não descer Dá pra não descer Dá pra não descer Olha o laranjo Olha o laranjo Olha o seu lá Nossa olha o pipinho Nossa os cara abriu minha linha ali de novo Cortei o preto lá ó O peixão grande é zoado mano Por que zoado? Ah não gostei não Ah ficou com o grande agora? Era do Caleb O Caleb me roubou meu peixão Me deu isso Roubou meu peixão É Ah não colocaram ali Olha o morcegão Olha o bicho virando Tá enverga muito mano Tá murchando muito esse peixão Vai Caleb Vai Caleb Tá em você agora hein Caleb Vai mandar linha né cara Tá murchando mais que esse daí Não tá Caleb? Murchando pra porra Olha o outro aí Caleb Olha o outro aí Vai embora o morcegão É ser até mandado Aí Kaleb Bota pra dentro Isso aqui é do rancão O rancão é essencial O Kaleb tava passando com isso Eita porra Olha a linha do outro aí Kaleb Eita o Piba lotado O Kaleb cortou lotado O que você cortou Kaleb Tô bateu maior fome Bateu maior fome Sai de valeu Sai de valeu Eu acho que tá ainda Tá filmando aí Tá filmando Alguém viu! Para, para! Olha o peixinho parado aqui Não era só você não O peixinho parado aí de enfeite Quero ver agora, ó É agora, tá filmando Tá filmando, hein Tom, tá filmando Tá na linha, tá na linha Tá filmando, hein Tá filmando, tá filmando, aí ó Corre do relo, meu Vai tomar a espetada pra baixo, hein Vai, o peixinho vai dar uma na... E eu inocente parei também Todo mundo parou pra ver, mano Perdeu tempo aí, ó Perdeu tempo, perdeu Pegou o barco Pior que tava filmando, hein, mano É o Serena, é o Serena Ai, cara, esse cara viu que eu filmou É, ele cortou um e foi junto Foi verdade Tem segundo, tem segundo Ah, poxa Olha, mano, o que se eu nem quero É uma raqueta da linha Olha, mano Olha, volta, volta, volta Ah, mano, não somentei o tenteadinho pra baixo de leve, mano De leve, assim, não foi nem forte Foi de leve De quem? Boné preto Boné preto Ah, tá, eu sei Ele pina bem, mano No terminal tava eu e o Calaibe Contra ele e o Lino, né Qual que é o dele, que eu não sei É o Pipinha, né Olha, tá, com a minha moto Isso, eu barulhei tudo Olha o pai, ué Tá zoado a gente ter disso aqui O chuveiro tá ficando simão Oi, o céu tá limpinho, mano Hoje, tá bom, ué E amanhã vai tá o vento inteiro de novo, hein 4K não tá não, mano Porque 4K tá em 29 frames, mano Eu tô filmando em HD em 60 frames O que acontece?